Olá, eu sou o Leonardo Torquetti e serei responsável por esclarecer o que é uma lente fássica. A cirurgia de implante da lente intracular fássica é indicada para pacientes que não são bons candidatos para cirurgia retrativa laser, como o PRK, que é a cirurgia mais realizada para o laser ou o LASIK, e devido a uma espessura insuficiente da córnea ou devido ao paciente ter uma miopia muito elevada, geralmente acima de 6 graus de miopia. Então é um procedimento que é utilizado para a correção de altas miopias e astigmatismo. Mas o que é uma lente fássica? A lente fássica é uma lente intracular que é colocada dentro, implantada dentro do olho, na frente do cristalino, na lente natural, que a gente tem, que é transparente, sem remover o cristalino. Essa lente é composta de um material muito biocompatível, muito bem aceito pelo olho, então, geralmente, não causa nenhuma reação adversa e ela pode ser removida ou trocada, se necessário. Na grande maioria dos casos, não há necessidade disso. Antes da realização do implante da lente fássica, do implante dessa lente, a gente precisa de fazer alguns exames específicos para calcular o tamanho dessa lente para saber se o paciente seria um bom candidato para implantar essa lente, chamada lente fássica. O procedimento, ele normalmente vai corrigir altos graus que não podem ser corrigidos com laser. Então, geralmente, entre 6 graus e 18, 20 graus de miopia, a gente consegue corrigir muito bem com a lente fássica. É uma cirurgia realizada sob anestesia tópica, ou seja, polírio anestésico. O paciente fica levemente sedado durante o procedimento, ou seja, fica com a anestesia do lado o tempo todo. Então, o paciente não chega a dormir, mas também não fica totalmente acordado, ele fica sonolento. É feita uma incisão de mais ou menos 3 milímetros na parede ocular. E essa lente é implantada, ela entra dobrada dentro do olho, quando chega dentro do olho dela hábito. E ali a gente posiciona a lente dentro do olho, de acordo com a posição ideal da lente. E logo após, o paciente já é liberado do centro cirúrgico, fica na clínica por mais ou menos 2 a 3 horas de observação. Depois desse período, a gente avalia o paciente, já libera o paciente para ir para casa. No dia seguinte, o paciente retorna à clínica e, de um modo geral, no dia seguinte, a visão já está bem melhor. Então, é uma cirurgia extremamente segura, uma cirurgia onde a gente consegue colgir altos graus de miopia e que realmente vale muito a pena. Uma cirurgia que faz a diferença na vida dos pacientes. Nós do Centro de Excelência de Oftalmologia estamos aqui para garantir que a sua cirurgia seja um sucesso e que a sua recuperação seja rápida e muito tranquila. Qualquer dúvida, não hesite em nos contactar. Até breve. Legenda Adriana Zanotto